Ah, dona Guilmar, é verdade que a senhora vai embora pra Portugal? Justo agora que eu estava gostando tanto das aulas. Dona Bárbara, eu vou lhe explicar a questão da viagem. A senhora sabe que eu preciso passar alguns meses por ano na Europa. Mas dessa vez a questão é um pouco mais definitiva. A senhora conhece a Olivia. A pobrezinha não tem experiência internacional. Casa-se amanhã. Foi teu luar que acendeu luz em mim. Dona Bárbara, volto um instante. Mentem muito. O nego queria convencer o senhor que era liberto. Sem sapato. Alegou que não havia juntado dinheiro pra comprar. Mentem muito. Voltou mesmo a trabalhar com o senhor Ventura? Quem lhe disse isso? Virou um senhor com ele. Invencioni-se. Estou sem trabalho. Passei uma semana na Serra Pequena e depois saí. Maltratam muito os escravos e não gosto disso. Oh, Mariano. Eu ouvi lhe cumprimentar. Eu sei que não nos convidou porque não simpatiza com a Italina. Ainda bem que compreende. É. Por favor. Ninguém compreende melhor do que eu. O senhor Leopoldo é, juntamente comigo, o maior defensor do celibatário. Só que, por forças das circunstâncias, ele é um defensor clandestino. Não divulgue. Mas, Mariano, eu também vim lhe perguntar a sua opinião médica sobre Dona Maria Cândida. Infelizmente... Não tem esperança. Quem pode lhe dizer, ele está chegando agora. Eu vim de lá, ele estava chegando para dar a extrema unção. E Dona Maria Cândida? Faleceu. Então beba, padre. Beba que o que não tem remédio remediado está aí. O seu conhaque é um santo remédio. Com licença, padre. Com licença. Quem era Dona Maria Cândida? Eu não conhecia. Santíssima senhora, uma perda irreparável. Esta hora está à direita de nosso senhor Jesus Cristo, com toda a certeza. Nenhum só pecado. Pelo menos grave. Um tanto fastidiosa, eu reconheço. Modéstia é a sua, senhor Leopoldo. Eu duvido que a essa altura o próprio Cristo não esteja procurando algum motivo para escafeder-se. Algum a fazer nos confins mais longínquos do reino dos céus. Eu juro que acudei com os melhores recursos de medicina. Mesmo ouvindo os relatos dos bordados que fez e bolos que assou durante quase 80 anos. Ajudem! O padre! O povo! O padre! O povo! Reste doятно, não vá em seu lado. Fale-me aqui. Fale-me aqui. Fale-me aqui. Padre, então, o que é?